Senhoras e senhores, o Código Florestal que deverá ser aprovado pelo Senado Federal pode não ser o exemplo acabado do desejo dos ambientalistas, tampouco dos ruralistas. Mas, com certeza, é o resultado de um esforço hérculo para se chegar a uma peça em torno da qual se montou o consenso possível, ao menos quanto aos principais pontos do projeto. É um texto muito melhor do que os construídos de afogadilho na apreciação das medidas provisórias. O Senado, ao discutir o Código Florestal, dá mostra de seu importante papel como futuro de debate sobre os principais temas da agenda nacional. Por quê? Porque examinou 96 emendas na Comissão de Constituição e Justiça, 126 na Comissão de Ciências e Tecnologia, 212 emendas na Comissão de Meio Ambiente e 29 na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. É um total de 463 emendas. O Senado Federal fez um trabalho extremamente sério no que tange ao exame da matéria e, à medida do possível, procurou captar os anseios dos setores interessados e estabelecer paradigmas capazes de levar à convergência máxima. É evidente que a peça não será do pleno agrado para qualquer dos setores envolvidos. Na questão, mais vai estabelecer um marco regulatório extremamente importante para o desenvolvimento do Brasil. Como bem observa o jornalista Cláudio Abrantes, todos concordam com o senador Jorge Viana, que o ambiente está melhor do que antes e muito melhor do que foi na Câmara dos Deputados. No Senado, houve mais discussões e várias audiências públicas no sentido de colher as impressões da sociedade civil, das necessidades representativas e das autoridades. Destacam-se as audiências em que foram ouvidos o Ministério Público, os representantes dos Ministérios da Ciência e Tecnologia, bem como do Meio Ambiente, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPEC, a Academia Brasileira de Ciências e o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, IPEA. Destacam-se também...